Genê poderia me falar o que está acontecendo aí, Genê, por gentileza? Eu vim saber agora, eu vim saber agora Eu não posso te informar nada, que eu não sou a rádio da Taiti Estou fora Como é que vai ser se deram uns empurros em Genê lá no ar, ainda agora? Vocês ficaram sabendo? Se deram uns empurros em Genê lá, ele bateu no meu revólver, deu um tiro Pegou mesmo na cova aqui do espinhaço de... De coisa, de Joacim, porque passando na hora lá, disse que ela deu três tiros Disse que foi três baleados, ainda agora Disse que está preta de polícia lá no ar, disse que está atrás dela Disse que ela caiu naquele pipirinha aqui do Memileira ali Que tirou pro Zaurubá pra chegar no açude novo Disse que na saída deixou logo o chinelo Disse, leu na maravai acolá, disse, vai dentro Disse que acaba ver só o froco da lanterna Tenha vergonha, acaba ser vergonha mentiroso Diabo, eu estava aqui sentado na caçada olhando o povo passeando Na carriata, acaba ser vergonha mentiroso Pô, o leite de tiro foi, só se for o tiro do teu rabo Bandido, você é vergonha Que é vergonha, cachorro Pouco mais o povo chega aqui perguntando Vocês nunca brigaram e hoje estão arengando, é? Oxi Vocês nunca foram unidos e hoje querem brigar, é? Que diabo é isso vocês? Olha o que a gente tá falando Tu desce três tiros nos caras aí E tá querendo, não quer deixar nem com os outros brigam Mas foi o revolver das tuas ventas Mentiroso, nojento Mas conversa não que eu dou pra ti tu também, viz bandido Tu viz? Tu não fica conversando melhor não que eu dou pra ti tu Pra tu dar conta do revolver Viz? Pra tu saber qual é o revolver bandido, cê é vergonha Não vai na zona de vassoura não, viz? Acompanha o pato mal afogado viu, jabinha Bom dia, madrinha Geni Já amanheceram o dia estressando a senhora hoje, madrinha Que idade ser meu tio, madrinha Geni Eu vi o comentário que Geni vai abrir um negócio de pai de santo lá no alto Me dê uma coisa gente, vocês que moram no alto junto comigo, isso procede? Lasca a fila da puta É não, é porque Geni fica me agoniando aqui no PV Pra eu ir pra lá hoje de duas horas da madrugada Eu disse ela que hoje não dá certo que eu tô trabalhando Oxi Defendo o condenado mentiroso Vai, a hora tá bem prontinha, viz? Pra tu ir pra casa do carai Vai vir lá cedo, vai vir lá cedo Vai vir lá cedo, vai vir lá cedo, rapaz Não viu o espelho lá atrás não Ô moleque filha aí Não vai na cara de vocês não Cidade de amigo do carico, quando vai fazer uma coisa dessa Tanto Adriano que nem Mauricinho Criu o negócio na cara, vocês são homens não Aprenda a ser homens, rapaz Fiz o que aí Geni, eu fiz o que? Trevaliando é? Postando aí esses vídeos, deixando de ser safado, bando de safado Tu me pergunta foi o que tu fizesse? Tu me pergunta é Mauricinho? Tu não tem jura na tua cara não é? Tá vendo aí Geni, as coisas desses homens como é que é? Só pra lascar os outros Homem não, eles são uns cabos safados Homem não, que homem? Palma aí falta muita coisa pra homem Eles falta muita coisa Ei Mauricinho Rapaz, será possível meu doido pra dormir aqui? Tu me atentando Fica mandando as coisas aqui no privado Que é Falando que é pra me mandar pra Geni Rapaz, faz isso não, pô É pra eu, Desildo Tu te liga, viu? Tu naquele viado, tu te liga, viu? Naquele pré-zap Te liga Ô Geni, Mauricinho Botou essa foto aí no grupo E ele disse que tem uma foto tua também Eu ia rasgar agora no grupo Só porque tu disser chamar a ser de cidão Botasso Botasso Primeiro tá teu nome, Adriano Gomes Teu nome Adriano Gomes Eu vi Foi tu, Botasso Ei Geni, peraí Geni A vítima aqui tá sendo eu agora Você não tava por dentro de nada, homem Tomei um remédio atrapalhado aqui Tava dando um cochilo Quando eu li mesmo de mensagem aqui Só me infernizando Acabando comigo Tu é nem braba comigo, Geni? Nada Peraí, nada Vamos deitar também Agora o que vai tentar sou eu Vocês aí Falando em política aí E eu aqui triste Que eu perdi meus cinquentinha real Cinquenta conto Cabo, eu não acho daqui pra ali não Pra que eu fui botar cinquenta conto Na desgraça do Palmeiras ganhando? Ah, time miserável Desgraçado Ué, Edirãozinho Me diga aí Parece que o pau quebrou pro lado da Serra Fia hoje Me diga aí que moído foi esse? Ô É, cabra Teve moído lá Mas tava lá de boa lá O povo do 40 lá Todo mundo laranjinha Tomando uma Pensava que não chega um miserável não De azul não No meio do povo não Né caçando pros pinhaços, cara Né caçando cacete Né caçando peia Miserável, cara Cada um chegou com uma pedra debaixo do sovaco Mas teve uns cabalá que foram buscar as foices Pareceram as foices da morte Eu disse Eu vou embora Eu vou embora Eu vou dizer que eu não quero arrumar a moída não Porque se Se for arrumar a moída aqui hoje A gente não tem problema de dar duas foices de lado de pé do gogo do não Tchau.